O programa Forma está no lançamento do Residencial Vilarino, que é o novo empreendimento da Costalá Engenharia. E eu começo a matéria, abro a matéria conversando com José Batista Ferreira, que é engenheiro civil e diretor da Costalá. José Batista todo mundo já conhece em Ribeirão Preto, pelo segundo mandato como diretor regional do Sinduscom São Paulo. Terceiro mandato, e José Batista também, pessoal, já foi presidente da Associação de Engenharia e Arquitetura, vice-presidente, participa da diretoria também, entre várias outras funções. E hoje lançando mais um grande empreendimento, já que a Costalá Engenharia já tem uma história de 18 anos em Ribeirão Preto. É uma empresa de Ribeirão Preto que investe em Ribeirão Preto. Olha, é um prazer, Fabinho, estar com vocês aqui transmitindo aos telespectadores desse programa maravilhoso e informativo, né, essa visita sua aqui. Nós estamos aqui na Nova Ribeirão. Nova Ribeirão é o novo vetor de crescimento da cidade de Ribeirão Preto, com apoio total do município, do planejamento, do meio ambiente, da promotoria pública do meio ambiente, enfim, a cidade de Ribeirão Preto. Com a nova avenida Henri Nestlé, com o viaduto, com o cebolão que vai acontecer, o entroncamento aqui da Castelo Branco, com a Anhanguera, terá realmente um crescimento maravilhoso. E nós estamos já no quarto empreendimento aqui nesta região. Sempre acreditamos que Ribeirão não é só uma parte, tem várias partes. Nós elaboramos o Vilarino, com a mesma sensibilidade da Bossa Nova, em homenagem à Bossa Nova, é a Casa Vilarino Rio de Janeiro, onde começou as composições do Tonho Vinícius. E criamos, então, um sobrado maravilhoso, inovador, fachadas opcionais, cada um faz a sua fachada. Um projeto de três omitórios, com suítes, 120 metros quadrados, com custo-benefício maravilhoso. Enfim, venham conhecer o Vilarino, porque vale a pena. Você vai fazer um grande investimento, com certeza. Nós acreditamos na região e será um grande lugar para morar. Com certeza, Darcy também hoje já esteve aqui no lançamento, fez um belíssimo discurso, apresentou aqui toda a nova Ribeirão, realmente esse novo vetor de crescimento em Ribeirão Preto. E é onde fica o Vilarino, esse grande empreendimento da Costalá, já 18 anos de história. Todos os empreendimentos de sucesso. Graças a Deus, o nosso trabalho é feito com carinho, com amor, de forma não muito ostensiva, né? E de forma sustentada. Nós temos um trabalho com a Caixa Federal, já de 17 anos. Nós temos uma pontuação máxima com a Caixa. Somos parceiros e temos credibilidade, graças a Deus, pelo nosso trabalho, pelo que a gente vem fazendo. Uma equipe maravilhosa na Costalá Engenharia, na Costalá de Gestão Empresarial, no nosso grupo. Enfim, estamos aqui com o Vilarino, para que você que queira morar num condomínio fechado, com três dormitórios, suíte, lavabo. Uma maravilha. O maior pé direito de Ribeirão Preto. Olha, são tantas coisas. E são vilas, né? Então as ruas são sem saídas, não tem aquele movimento de carro. A concepção urbanística é maravilhosa. É uma rua e a distribuição das vilas. Urbanismo inteligente. Isso. Quem vai na sua casa é só quem mora na sua rua. As crianças brincam na rua, como vocês brincaram, né? Os pais. Então é algo que precisa ser visto e acreditar e fazer um grande negócio aqui com a Costalá Engenharia. E são 110 sobrados. As casas são casas prontas, porém não são todas iguais. Porque você pode personalizar. Isso eu achei muito interessante. A preocupação do empreendedor é que você engessa a casa. Essa não é engessada. É uma casa que você pode mudar o telhado, escolher o telhado, mudar a cor da casa, a fachada, acabamentos, né? E uma coisa muito interessante. Jardim na frente. Não pode nunca deixar de ser jardim. Tem três casas modelo. Bem atrás aqui, onde nós estamos conversando aqui, tem três casas modelo. Tem também a decorada. Veja bem, as casas modelo você pode ver a decorada, né? Que tudo aquilo que é possível fazer ou a sua criação. E a gente também sempre tem o hábito de construir a casa, já para resolver as questões técnicas, né? E temos as casas como serão entregues, né? Somos uma empresa de Ribeirão Preto e fazemos a construção para depois vender, né? Então aqui nós já temos rede de água, rede de esgoto, os muros, salão de festa pronto. Enfim, ainda não tem a participação bancária. Nós vamos mostrando ao comprador a nossa segurança do que nós estamos fazendo. São as águas de março fechando o verão e a promessa de vida no teu coração. Márcia Posatti, gerente comercial da Costalá Empresarial, que é uma nova empresa do Grupo Costalá, que é responsável pelas vendas dos empreendimentos da Costalá, né Márcia? Isso aí. A Costalá Empresarial é uma empresa nova que surgiu para que a própria Costalá Engenharia pudesse comercializar os seus imóveis. Então foi criada a Costalá Empresarial. E a Costalá Empresarial é responsável pelas vendas do Residencial Vilarino, tem sua equipe de vendas, né? E eu acabo coordenando essa equipe aí. E tem o plantão aqui no local com todos os corretores da Costalá Empresarial. Isso. Aí nós estamos aqui no plantão, no local onde o cliente pode estar vindo conhecer a casa decorada. E aqui ele já conhece os modelos de casa que a gente tem para apresentar. E todas as formas de pagamento, as condições, as condições especiais que serão feitas para os primeiros compradores. Então é aqui no plantão de vendas, no local do empreendimento. Projetos diferentes também eu vi que tem com home, sem home. Isso. Aí a gente busca oferecer para o cliente alguns opcionais. Na verdade esses opcionais que são oferecidos são opcionais em que o cliente possa colocar na casa um pouquinho do que ele gosta, o que leva ele a personalizar a fachada da casa. Márcia, aí também aqui o pessoal encontra um clube privativo com mais de 23 itens. Exatamente. O Vilarino tem um lazer bem completo. Então nós temos um belo salão de festa com espaço gourmet. É um salão bem reservado, toda uma privacidade para quem está dando a festa. E no complemento nós temos aí o salão de jogos, espaço fitness, quadra, quiosques com churrasqueira, playground, piscina com raio olímpica. E além de tudo ainda criamos aí uma situação bem legal, que é resgatar uma brincadeira lá de uma infância um pouco esquecida, que é um campo de bolinha de gude. Então é um negócio bem diferenciado e vamos resgatar essa brincadeira, porque tem muita criança hoje que não sabe nem o que é uma bolinha de gude. Flávia Costalá, gerente de marketing da Costalá Engenharia. Flávia, o residencial Vilarino, esse novo condomínio aqui na Nova Ribeirão, hoje acontece o lançamento, ele foi inspirado nas canções de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Isso mesmo. Na verdade o nome Vilarino é um bistrô muito conhecido no Rio de Janeiro, localizado ali próximo ao Teatro Municipal, que foi na verdade um palco de grandes artistas e grandes intelectuais dos anos 60. Então nós estamos fazendo uma homenagem à Bossa Nova com o nome Vilarino, Vilarino, a mandala que é o símbolo do empreendimento, justamente para eternizar esse empreendimento como a Bossa Nova, que é um ritmo brasileiro eterno, conhecido no mundo inteiro, e está presente em todas as calçadas ao longo do condomínio. Na frente das casas tem um detalhe em mosaico português, que faz referência aos calçadões do Rio de Janeiro, entre outras coisas como o paisagismo, que a gente pode observar que é um paisagismo tropical, né, então é realmente um detalhe que faz toda a diferença para a gente, que fez com que a gente trabalhasse nisso de forma assim, com muito amor, como Tom e Vinícius, né. E pessoal, venham conhecer aqui o residencial Vilarino, na Nova Ribeirão, aqui na continuação da Inestlé, está todo sinalizado aqui, nesse novo bairro que surge em Ribeirão Preto, vale a pena. Você conhece aqui a casa modelo, a casa decorada, três opções, também projeto personalizado, não são casas geminadas, é fantástico realmente o projeto. Com certeza, Fabinho. Muito bom. Obrigada. E a gente termina o programa Forma de hoje, ao som de Poça Nova aí, com Garota de Ipanema. Obrigado, Flávio. Obrigada a você, Fabinho. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, Ela menina que vem e que passa, Um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, sol de panema, O seu balançado é mais que um poema, E a coisa mais linda que eu já vi passar. É você, Fabinho. Ai, por que estou tão sozinho? Ai, por que tudo é tão triste? Ai, a beleza que existe? A beleza que não é só minha, Que também passa sozinha. Ai, se ela soubesse que quando ela passa, O mundo inteirinho se enche de graça, E fica mais linda por causa do amor. Programa Forma com Fabinho Said. Oferecimento Santa Emília. Tem sempre uma que combina com você. E aí